Vamos conversar com a Alexandra Chimanco, que é Relações Públicas da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Tudo bom, Alexandra? Alexandra, sobre a Lei do Livro, até quando vão as inscrições desse projeto? As inscrições da Lei do Livro vão até o dia 15 de junho. O edital está disponível desde o dia 8 de maio no site da Câmara, com todas as instruções e formas de procedimento para inscrição. E quais obras, quais gêneros serão contemplados pela Lei do Livro? A Lei do Livro contempla gêneros literários e gêneros acadêmicos, contendo trabalhos acadêmicos de teses, dissertações de mestrado, adaptados ao contexto literário, e temas literários voltados para a área de contos, crônicas, poesias, e todos esses contemplando temas voltados à Santa Maria, questões regionais e culturais. E quantas obras são destinadas para os vencedores? Ao todo, cada obra publicada em torno de 1.500 exemplares, sendo que 200 exemplares vão para cada um dos vencedores. E os outros 1.300 exemplares ficam na Câmara, são distribuídos aonde? Ficam alguns na Câmara, outros são distribuídos nas bibliotecas públicas do município, as escolas, as universidades, para que toda a comunidade tenha acesso a essas publicações. E existe um colegiado, uma curadoria, que avalia essas obras e que elege as vencedoras, né? Exatamente. Nós temos uma comissão avaliadora, que é composta pela Casa do Poeta, pela Academia Santa Mariense de Letras e pelo Conselho de Política Cultural do município, que gentilmente acolhem o projeto junto da comunidade e fazem o julgamento das obras inscritas. Então, a Câmara é totalmente isenta da sua participação na escolha. O nosso papel é publicar as obras e descentralizar a literatura no município. E as inscrições são gratuitas? Também são gratuitas, devem ser protocoladas diretamente na Assessoria de Relações Públicas até o dia 15 de junho, com as obras impressas, três vias, né? Que é o que pede o edital, mas todas as informações são encontradas no edital no site da Câmara. E os interessados podem fazer esse protocolo durante o horário de funcionamento da Câmara? Durante o horário de expediente, de segunda a quinta-feira, das oito ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia e nas sextas-feiras, das sete e meia da manhã, uma e meia da tarde. Tá certo, Alexandre. Agora, sobre um outro tema, né? O prêmio Consciência Ecológica, né? Que depois da pandemia foi retomado, está sendo retomado pela Câmara. Queria que tu explicasse um pouco mais sobre essa premiação, né? Qual o objetivo do Consciência Ecológica? O prêmio Consciência Ecológica, ele é alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que se comemora no mês de junho. E é um concurso também, com o edital já publicado pela Câmara, também está disponível no site. Ele é destinado às empresas privadas, empresas públicas e organizações não governamentais, que trabalhem com práticas ambientais e tenham ações efetivas na comunidade. O concurso, ele preza por disseminar essas práticas, essas políticas ambientais e divulgar esses trabalhos que são feitos, muitas vezes voltados para as próprias empresas, mas que a comunidade não conhece. Então, a Câmara busca, através desse prêmio, divulgar essas ações para que elas possam ser multiplicadoras, dentre outros, dentro de Santa Maria. E as inscrições vão até quando, Alexandre? Vão até o dia 19 de maio, também devem ser protocoladas conosco na Assessoria de Relações Públicas. Legenda Adriana Zanotto